Você que vai numa festa, vai numa balada, vai num show, alguma coisa atrás da mulherada e tal, não sei o que, não sei o que lá, se for com o bonito da turma, teu amigo bonito da turma, irmão, deixa escolher e incentiva. Porque quanto mais ele demorar, pior pra você. Tudo bem, amor? Ela... hum. Se ela fizer um hum, não fala mais nada. Isso é uma boa dica pras mulheres casadas. Tem essa dica no Eri Penta de Alçambora. Ah, maravilhoso. E esse negócio do Gaguinho desempregado, bêbado, casado, você podia fazer um pouquinho com o namorado nesse ano? Isso tudo tá na peça, não é? Ele pinta de um somborno. Suporta um pouquinho? Não, porque na verdade o Gago, ele contracena com a voz. Ele vai procurar um emprego e, obviamente, ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. E aí chega na fila do emprego, ele contracena com a voz. César Filho fala, boa tarde. Boa tarde, esse senhor. Você vê aqui a procura de emprego. Eu vim. Ah, rico. Qual é seu nome? Cléber. Cléber? Não. Cléber. Ah, tá. Qual é sua experiência? Nenhuma. Você nunca trabalhou? Coitado dele. Não, mas... Eu quero. Quer? Quero. Aí vai, contracena pra caramba. Muita gente ri dele e eu fico tristinho. Ele fica tristinho. Ele fala, é, tão rindo de mim. Aqui. Aí ele fala, ah, por quê? Ele fala, hum, hum, hum. Pergunta aí. Ele é bonitinho esse personagem. Aí tem o que mais que você falou lá? Tem o namorado iniciante. Namorado iniciante é quando a gente começa a gostar de uma pessoa. Quando a gente começa... Tem aquela fase de... Você fica ligando, aí o telefone toca, assim... Tem essa loucura. Aí a gente vai ficando meio... Vai dar o primeiro beijo e tal, aí daqui a pouco vem o apelido, né? Aí a gente vai começando a ficar retardado, assim. Principalmente vocês, mulheres com todo o respeito, mas vocês... O apelido só não basta, né? Porque vem o apelido e uma careta. Vocês não vão falar nenhum que é tutoso. É, tem toda essa palhaçada. E aí se a gente não repete esse tchucu 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 delas, elas ficam loucas. Então você pode estar no afeto... O que que é que tá acontecendo, né? O que que aconteceu? Aí tu fala, não, tchucu tchucu. Tchucu tchucu, tchucu tchucu. É, tchucu tchucu tchucu. Tchucu tchucu tchucu. Aí eu falo sobre isso também na peça. Você começar a namorar uma garota e tal. Aí fica aquela coisa de apelido, né? Tchucu 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 tchucu. Aí depois você termina com ela, aí o apelido vai embora, que parece que tudo vai embora, né? Eu falo sobre isso. E o casado? O casado é muito doido, porque você entra em casa, passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, onde é que a mulher tá? Tá na sala vendo televisão. Aí você entra, não que ela não tenha feito nada durante o dia inteiro. Sim, inclusive me perguntaram no Instagram se você tá casado solteiro, então mandaram contar. Tô aí, gente, tô solteiro. Tá aí, tá na procura. Não, tô procurando nada. Tá solteiro, tá livre. Me dá uma bosta. Me encontrou na rua, é ele, eu falei, oi! Aí esse cara chega em casa, a esposa tá lá, ela tá calada, ele fala, tudo bem, amor? Ela, hum. Se ela fizer hum, não fala mais nada. Não pergunta pra ela o que ela tem, porque ela vai falar. Muito bom. É melhor ficar quieto. Se ela fizer, tudo bem, amor? Hum. Ok, hum. Vai tomar banho. Aí o cara, o cara não vai, o casado não vai tomar banho, porque ela fez hum. Aí tu fala, o que foi, amor? Ela falou, nada, deixa. Nada deixa? Nada deixa, não existe. Fala, amor, o que foi aí, meu amor? Segura, porque a bichinha vai falar. Fala coisas que você já não lembrava mais, porque ela fala lá de trás. Isso tudo pra dizer que esse próximo final de semana é pra ele não jogar bola, porque ela marcou uma viagem com as amigas. É assim que... Só isso, ela dá uma volta ao mundo pra falar, esse final de semana dá pra você não jogar bola pra gente viajar com as amigas, com os amigos também, não sei o que, não sei o que lá. Viagem só de casal. É, entendeu? E o cara tem um futebol, justamente, só tem um futebol no sábado ou no domingo, de manhã. Mas se pedir com jeitinho, a gente vai perder esse futebol. Não tem problema nenhum. O negócio é a volta, né? Esse, dá esse rolê. Já é um plural pra você, mulher casada. Dá um rolê, vai direto. O cara chegou e falou assim, amor, a gente já sabe o que é pedido. A gente já sabe o que é pedido, amor, falei, porra, vai pedir, pede, vai, fala, o que que foi? Ah, pede, amor, ah, quando faz muito, ah, você fala, gente, o pedido é forte. Aí é pra perder o futebol, você perde o futebol, porque você vai perdendo, não tem jeito. Você fica grilado, porque se a mulher falar, pô, amor, vamos viajar, mas se não viajar, você vai se machucar no futebol. Vai quebrar uma perna, alguma coisa que ela vai falar, não falei? Não. É desagradável. Vai dar uma merda, né? Vai, sempre dá uma merdinha. Então vai jogar o futebol, mas se ela pedir pra viajar, vai viajar. Maravilhoso, isso é uma boa dica pras mulheres casadas. Tem essa dica no Eri Penta de Alçambor. Isso é genial, maravilhoso. O feio da turma, pra gente ir dançar, você escolhe o que você quer. O feio da turma, é porque toda turma tem o bonito da turma, né? Tem o feio da turma, o bonito da turma, o simpático, mentiroso, tem tudo. Toda turma tem, né? Então, assim, nesse caso, o bonito da turma vai vir lendo. Então, se você vai a uma festa, você que não é o bonito da turma, é uma dica. Você que vai a uma festa, vai a uma balada, vai a um show, alguma coisa, atrás da mulherada, e tal, não sei o que, não sei o que lá. Se for com o bonito da turma, teu amigo bonito da turma, irmão, deixa escolher e incentiva. E quanto mais ele demorar, pior pra você. Então, aí eu faço a gente chegando nas festas, Paulinho, Vilhena e eu, Paulinho, pá. E eu falo, Paulinho, olha lá, que gata, tá te olhando. Às vezes nem tava, ela tá te olhando, ele diz, hum, demais, né? Demais, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sentivando pra ele logo, entendeu? Porque ele foi, as outras, naturalmente, vão falar, bom, perdi Paulinho. Ah, vai no L, entendeu? Então, se você, não tenha vergonha, não, eu não sou, não, eu também não. Não, se você não for. Que estratégia é essa, né? É, porque você faz o cara adiantar logo, meu irmão, quanto mais, aí quatro e meia da manhã, quatro e meia da manhã, mas é só que eu não faço o feio, eu escolho alguém na plateia pra ser o feio da turma. Pra ser o feio da turma. É, eu não faço, porque eu sou o simpático da turma, o feio eu encontro na plateia, entendeu? E os feios da plateia, eles, geralmente, eu não escolho o feio. Minha galera interage, assim, não sei. Então, manda um beijo pra todo mundo, por favor, assistam a Aire Johnson e Tapíssima. Muito obrigada por você ter vindo. Olha, todo bonitinho de azul, trouxe Roberto Carlos, trouxe Alexandre Prota, quer dizer, ele trouxe uma galera e assim que acabar a Tapíssima, corre pro teatro pra você ver esse espetáculo de perto. Obrigada. Obrigado, eu.